Os pais trouxeram ele vendado, vieram de Aparecida num carro emprestado. Não contou pra ele não, é uma surpresa. O Alisson, de 10 anos, gosta de ser chamado de Nego Ney. Apaixonado por futebol, ele é bolsista em uma escolinha particular e tem um desempenho diferenciado. Além de talento, ele mostrou determinação, quando recebeu um convite para participar de um campeonato em Caldas Novas. Só a inscrição custa 300 reais, mais os gastos com comida e hospedagem e as despesas do responsável que precisa ir junto. Dinheiro que a Selmara, diarista e mãe de outros cinco filhos não tem. Foi então que o menino decidiu fazer uma rifa. Nós mostramos na reportagem da Patrícia Piaça. Eu saía pra trabalhar, ele fazia as pipas e vendia pros coleguinhas dele, pra ver criança. Na rua aqui? Na rua. Um dia ele me chegou, eu cheguei em casa do serviço, ele me entregou um dinheiro e o papo assustei. Falei, filho, como assim? Onde você arrumou esse dinheiro? Ele, mãe, eu vendi raia pra mim pro campeonato. Compre uma rifa e uma cesta de chocolate. Eu vou vender a rifa pra mim participar do campeonato em Caldas Campos. Deu certo. A rifa tinha 100 bilhetes, cada um a 20 reais. Ele vendeu todos. O dinheiro ele já tem pra viajar. O campeonato é em dezembro. Agora chegou a hora dele tirar a venda pra ver onde é possível chegar com essa garra que ele já demonstrou que tem. É muita emoção. É seu sonho aqui, é? É, sim, meu sonho. Um dia vim aqui e hoje eu realizei ele. Melhor do que estar no estádio da Serrinha é estar ao lado dos ídolos, com o uniforme do time do coração. Fico muito feliz dele estar aqui e Deus vai abençoar ele nessa jornada aí. É só ele pegar firme que vai dar tudo certo pra ele. Não é não, irmão? É. Aleph Manga, também de origem pobre, se reconheceu no menino e incentivou. Ele quer ser jogador de futebol, tem um sonho, tem que batalhar, tem que correr atrás todos os dias. Então que Deus continue abençoando ele. Estou muito feliz mesmo em estar aqui, estar conhecendo ele. E conhecer essa linda história dele, tanto ele como a mãe dele também está emocionada. Então isso pra gente é muito gratificante. Ele recebeu conselhos preciosos de quem chegou aonde ele quer chegar. Mostrou pra eles que sabe fazer gol e até se sentou ali no banco de reservas ao lado do goleiro Marcelo Rangel. Eu estava aqui observando ele brincando. Já dá pra ver que é um menino diferenciado, que tem uma qualidade técnica. E o professor está aí, né? Sempre fazer certinho o que o professor pede, que essa evolução vai partir através do trabalho dele. E assim como foi comigo, eu tenho certeza que você vai chegar lá. E um dia nós vamos estar juntos, né? Eu vou estar te assistindo na televisão jogando futebol. Ele é um menino muito habilidoso, muito rápido. A característica dele lembra muito os nossos jogadores um pouco mais antigos, né? E ele realmente nasceu com o dom pro futebol. Hoje o futebol a gente vê que tem alguns atletas que é mais força. O Alisson não, ele é o brasileirinho típico mesmo, sabe? Ele é o brasileirinho nato. Você olha pra ele e vê que ele nasceu pra jogar bola. Foi emocionante pra Selmara ver o filho realizado. Não é só um sonho dele, é um sonho nosso, né? Ele esperava por esse momento ansioso, sempre falando, né? Mãe, eu vou ser um grande jogador. Mãe, eu quero conhecer eles, eu quero conhecer. Quando ele viu, eu não aguentei também de tanta emoção de ver. Nessa lágrima aí tem a dor de quem já conhece as dificuldades da vida. Mas também tem gratidão. Ele é especial e cheio de marra, viu? Já sabe até dar entrevista como jogador. Muito feliz, quero agradecer vocês que me ajudaram pra eu chegar aqui e conhecer todos eles. Foi um dia muito incrível, eu gostei muito. E hoje eu vou fazer bastante gol pra agradecer por esse dia. E hoje eu vou fazer bastante golfeira.